Estamos no Monte Fuji, localizado no Japão, um símbolo do país que sedia os Jogos Olímpicos. Após ser fechado no último verão nipônico devido à pandemia da Covid-19, suas trilhas foram novamente reabertas. O Fuji sempre foi reverenciado, uma montanha que é objeto de adoração. Embora eu não seja particularmente religioso, me sinto purificado por aqui de alguma forma. O vulcão ativo mais conhecido do Japão reserva uma experiência única para os visitantes que buscam o nascer do sol perfeito acima das nuvens. Localizado a cerca de 100 quilômetros de Tóquio, mesmo quem mora na capital japonesa consegue visualizar ao longe seu contorno. Já escalei outras montanhas, mas o Monte Fuji é especial. É um vulcão não conectado a nenhuma outra cordilheira. Ele se destaca majestosamente na paisagem. Acho lindo. Julho é justamente o mês em que se inicia a temporada de subida ao Monte Fuji. E durante os Jogos de Tóquio, provas de ciclismo vão ocorrer ao redor da montanha. Uma oportunidade para atrair ainda mais visitantes que buscam inspirações e superações. No meu dia a dia, no meu trabalho, passei por situações difíceis que me fizeram perder a confiança em mim mesma. Então me desafiei a escalar o Monte Fuji para tentar recuperar minha confiança. Em 2019, o vulcão recebeu mais de 235 mil visitantes. Foi a primeira vez, desde 1960, que as trilhas de acesso ao Monte Fuji foram fechadas para o público. E se inscreva no canal. Obrigado.